A sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus Aquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio Depois de haver jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome E chegando ao tentador, disse-lhe Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães Ao que Jesus respondeu, dizendo, está escrito Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o demônio levou a cidade santa, colocou-se para o pináculo do templo E disse-lhe Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo Porque está escrito Ao seus anjos ordenou acerca de ti E nas mãos te tomarão para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra Jesus disse-lhe Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo Com seu esplendor Dizendo-lhe Tudo isto te darei Se prostrado me adorares Então disse Jesus Vai de Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás Então deixou o demônio E estes anjos chegaram e o serviram Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Evangelho de hoje resume toda a nossa quaresma E mesmo toda a nossa vida cristã Como nós devemos nos comportar na quaresma É como o Senhor comportou no Evangelho de hoje Os quarenta dias de nosso Senhor no deserto correspondem Na verdade a nossa vida Porque nosso Senhor tinha acabado de ser batizado no Jordão Por São João Batista E ele vai então se separar do mundo Ele havia vivido quarenta, trinta anos na vida oculta Ele sai da sua vida oculta Começa pelo batismo E logo depois se oculta de novo De certa maneira Para mostrar ao católico Que o católico tem que sair, separar do Espírito do mundo Porque os padres do deserto Eram católicos que deixavam o mundo E iam para o deserto Porque no início da quaresma E um das quarenta horas Por que essas quarenta horas? Por que essa separação? Por que essa Essa vida mais recolhida Porque é assim que deve viver o católico Toda vida do católico nesse mundo Consiste justamente A já não pensar neste mundo Este mundo é uma breve passagem Por um tempo de provação No qual a alma deve se fixar em Deus Pouco a pouco Ela vai progressivamente Se fixando em Deus E se separando do mundo Que é a herança Que nós recebemos de Adão e Eva Há duas vidas em nós A vida que é uma morte Que vem de Adão e Eva Uma morte para a alma Uma morte para a graça Depois uma vida da graça E nós vamos lutando Tentando que uma Perca os seus efeitos Sobre nós Que é a vida de Adão e Eva Que é a herança de Adão e Eva Mas se dê Adão e Eva A vida natural Mas recebemos também A ferida do pecado original Então o que é a quaresma? O Senhor nos dá o exemplo E a igreja põe No primeiro domingo da quaresma Este exemplo Que é um exemplo de separação Eu quero me separar Da herança de Adão e Eva Não separar da vida mortal Se o mortal é um bem Que Deus me deu E no qual eu devo conservá-lo Mas junto com ele Veio o pecado original Então logo depois do batismo O Senhor vai ao deserto Depois do batismo O cristão é alguém Que está no mundo Mas não é do mundo E ele vai então Marcar pela sua conduta Que ele não é do mundo Pelas suas leituras Eu tenho feito o bilhete Da cor de quaresma Todos fizeram o bilhete Do bilhete de quaresma Eu os felicito Agora o mais difícil Agora é pô-lo em prática Claro, a gente não conseguirá Provavelmente fazer Exatamente como está escrito Mas vamos tentar ao menos E entre outras coisas Que nós temos É um livro O livro de quaresma No qual voltaremos a falar Então vemos nesse evangelho Um preâmbulo Depois vemos também A tentação ela mesma Um preâmbulo A tentação Depois veremos A tentação E por fim A vitória A vitória de nosso Senhor Sobre tentação Fizendo esses três pontos Que nos darão a conhecer melhor O nosso guia Nosso Senhor é nosso guia Nosso rei Nosso todo É vendo o que ele fez Que nós podemos progredir Na vida espiritual Com o preâmbulo Nós temos Quatro pontos O tempo Quando é que isso sucedeu O local Onde isso sucedeu O condutor Quem conduziu Nosso Senhor A esse combate E depois A finalidade Da condução Para que o Espírito Santo O levou Nosso Senhor Ao deserto Então tudo isso é o preâmbulo Ainda O cerne O cerne Desse evangelho É o combate Ele se desfecha É a vitória Então no preâmbulo Temos o tempo O local O condutor E a finalidade Da condução O condutor Porque está dito Que o Nosso Senhor Foi conduzido Ao deserto Então houve alguém Que o conduziu Vou explicar esses termos Que parecem estranhos À primeira vista O tempo O tempo É quando se deu Esse episódio Foi logo após o batismo Já falamos Já desse Desse aspecto Depois do batismo A gente se isola Se isola De quem? Do mundo Estamos no mundo Mas estamos fora Não somos do mundo Nosso Senhor Então se isola Ele também Para nos demonstrar Aquilo que é Qual a atitude Deve ter Alguém que é batizado O que é vida religiosa? Vida Beneditina Beneditina Dizia Dom Delato É simplesmente Levar as últimas Consequências Ao nosso batismo As consequências Do nosso batismo E o Anselho Lefé Dizia São Bento Não quer outra coisa Senão Formar bons católicos Por isso ele impõe A regra do silêncio Por isso ele impõe A regra De uma vida regrada Para que Uma pessoa Possa levar Uma vida Católica Simplesmente São Bento Não tinha outra intenção Que essa Formar bons católicos Nem mais Nem menos Pode parecer Pouca coisa Isso Ou formar bons católicos É uma coisa imensa Um bom católico É um herói Um bom católico É um vencedor Um bom católico É uma coisa extraordinária É isso que o Anselho Quer nos ensinar Sermos bons católicos Nem mais Nem menos Então Assim vimos o tempo O tempo É logo depois Do seu batismo Depois o lugar O lugar O lugar Onde vai suceder Os fatos narrados Nesse evangelho Esse lugar É então O deserto Como já falamos também O deserto Apresenta O recolhimento Representa também O estudo Santos estudos Então nós devemos ter Um livro de quaresma Então nós devemos estar Sempre lendo A vida de algum santo Ou a vida Algum livro escrito Por algum santo Cuidado com as suas leituras Como se estiverem De preferência Os escritos Dos santos Mais ainda Dos doutores da igreja Mas mesmo que não seja Doutor da igreja Dos santos Dos santos Na canalização dos santos Se passa limpo Se passa no pente fino Tudo que eles escreveram Se eles escreveram Alguma coisa Que é contrária A fé católica A canalização Fica barrada A canalização A gente lembra Que os santos Entre astros Canalizados Pelos bispos E os papos Conciliares Plana uma dúvida Sobre eles Porque Porque os liberais Nunca querem Engajar A infabilidade Foi assim Durante o concílio E é assim Depois do pós-concílio Eles fazem tudo Para não Não engajarem A infabilidade E se não quiserem Engajar a infabilidade Como foi durante o concílio No concílio O Sr. Lefebvre Junto com outros bispos Haviam pedido Que no final De cada documento Se fizesse Um resumo dogmático E se a igreja Por contudo Pesa a sua infabilidade Consagrasse Uma instrução Um resumo Uma sentença Dogmática Ou seja Infalível E disseram Não, não, não De jeito nenhum De jeito nenhum Esse concílio É puramente pastoral Então O liberal É avesso A definição doutrinal E a definição doutrinal É a presença Do nosso senhor Do concílio É a presença Do nosso senhor Nas decisões Ora Se se afasta Sistematicamente Essa intervenção De nosso senhor Não se tem Não se tem Não se tem Não tomá-los Como santos É melhor esperar Que essa crise Termine E que a igreja Volte a A usar Da sua Infabilidade Como ela sempre usou Porque se não Não usa A infabilidade Não é o Espírito Santo Que está Ditando Essas palavras E se não É o Espírito Santo Ditando Essas palavras Elas são falíveis Então cuidado Eu não Conselho a ler Livro De São João Paulo II Não é Não é conveniente Eles poderão Estar vendo Erros Graves Pensando Que é um Santo E não é Então cuidado Com Não só Converirmos depois Quando falamos Da resposta Não senhor Ao demônio Então O deserto Representa O recolhimento O estudo A oração A penitência A união com Deus Não é necessário Ser monge Para isso Uma casa de família É um É um refúgio Uma boa casa de família Onde o pai reza A mãe reza Todos leem Livros dos santos Onde se Pratica a caridade É um É um Oasis No meio desse mundo E quem está Numa situação Mais isolada Sem ter o apoio Dos seus Semelhantes Continue também Com esse mesmo Propósito Que também Na sua alma Ela se Escolha Uma cela Santa Catarina de Sena Tinha um No cauzinho Onde ela Fazia suas penitências E as orações E a mãe Proibiu A mãe Estava muito Espantada Com as penitências Que ela fazia Então Proibiu Tirou dela Qualquer lugar Onde ela pudesse Recolher Ela disse Então eu fiz uma cela Na minha própria alma E sempre Sempre que eu podia Eu recolhia A cela Dentro da minha Própria alma Então Eis aí O que deve fazer O católico O deserto Presenta então A caridade O que ela tem de mais Essencial Que é essa união Com Deus É dessa união Com Deus Que decorrerá A união Com o próximo Pois a caridade Bem ordenada Começa por si mesma Se a união Ela mesmo Está unida a Deus Ela depois Ajudará os outros A se unirem a Deus Também Depois do tempo E do local Vem o condutor Quem conduziu Nosso amor Ao deserto Já vimos também O Evangelho O Evangelho Em latim Só diz o Espírito Na tradução Botamos o Espírito Santo Pois é o Espírito Santo Que conduz Nosso amor Ao deserto Nosso amor É conduzido Enquanto homem Enquanto homem Ele é inferior Ao Espírito Santo Enquanto Deus Ele é igual Ao Espírito Santo Mas enquanto homem Ele é inferior Ele pode ser então Conduzido Que bem maior Pode haver Para uma alma Ser conduzida Conduzida Pelo Espírito Santo E daí pedir Com frequência Que o Espírito Santo Venha E conduza A nossa vida Conduz Nossas decisões Conduz Nossas Nossas orações Estamos aqui Na capela Rezando Que o Espírito Santo Guie A nossa Oração Guie A nossa inteligência Guie A nossa vontade Guie Nossos sentimentos Que seja O O O O princípio O princípio De todas as nossas ações O princípio E o fim De todas as nossas ações A Crisma é dada justamente para isso Que nós cedemos a Crisma Para sermos dóceis As inspirações Do Espírito Santo Depois do tempo Do lugar E do condutor Vejamos agora A finalidade Para que Por que Que Nosso Senhor Foi conduzido Ao deserto Está dito no Evangelho Para ser tentado Pelo diabo Nosso Senhor Veio para Vencer o demano E Ele então Toma a iniciativa Desse combate Viveu Trinta anos Na vida Escondida Ele depois Começa a se manifestar E se faz batizar No Jordão E agora Ele vai para o deserto E agora Ele mesmo Vai enfrentar o demônio Ele procura esse encontro Mas antes Ele passa Quarenta dias Quarenta noites No jejum E na oração Nossa quaresma Coitada de nós Mas não conseguimos Fazer um pouco de Um pouco de jejum Um pouco de abstinência Mas eis aí um modelo Então quando a gente Sentiu Nossas privações Pesaram um pouquinho Lembramos de Nosso Senhor Quarenta dias E quarenta noites Ele fez isso Para se preparar Para esse combate Ele é Deus Mas Nosso Senhor É um homem também Enquanto homem Ele quer nos dar uma lição Nosso Senhor A graça em Nosso Senhor Nunca subia Ela nem descia Nem subia Nosso Senhor Por ser Deus Sua alma humana Está unida De uma maneira tal A sua pessoa divina Que ela não tem Não tem variações A caridade do Senhor É a mesma O Senhor não precisa Fazer algo Para ter mais força Algo para si Mas Ele quis Em tudo o que Ele fez Seguir as leis humanas Ele quis também Se preparar Ele se prepara Para esse encontro Esse combate Esse combate singular De pessoa a pessoa Ele quis preparar Por esse modo Para nos ajudar A nos preparar A nós também Para esse combate Com o demônio Porque nós temos Que combater o demônio O demônio Nos tenta É difícil saber Quando é Ele Que está presente Espiritualmente Não se trata De ver o demônio Não se trata De vencê-lo Porque Ele nos tenta Ele é o tentador Então Nosso Senhor Vencerá Definitivamente Na cruz Vencerá no sentido Que Ele fará Uma obra Que destruirá O reino do demônio Por enquanto É um combate De pessoa a pessoa Que não é ainda O desfecho final Que será sobre a cruz Então Um combate singular Nosso Senhor E o demônio Nosso Senhor E Lúcifer Certamente É Lúcifer Que deve ser Se encarregado De De se aproximar Se encarregou Ele mesmo O principal Dos demônios Ele vai então Enfrentar Nosso Senhor Ou melhor Nosso Senhor Vai Os dois Vão se enfrentar Nosso Senhor É um homem E o demônio É um puro espírito Nesse ponto de vista O demônio É superior A Nosso Senhor Que Nosso Senhor Enquanto homem Que Ele vai enfrentar O demônio E o demônio É puro espírito E Nosso Senhor É um É um Ele é homem Mora nos graus Do ser O homem O animal racional É inferior ao demônio Que é puro espírito Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Vai então Com as armas Com as armas Da graça Enfrentar Alguém Que Ele é superior Para a natureza Coisa muito Assim Impressionante Quando nós Botamos Uma situação De ver que Alguém Que é inferior São Miguel Arcanjo Era inferior A Lúcio Provavelmente A tradição Pensa de Lúcio Era o maior Dos arcanjos O maior dos anjos E então São Miguel Confiando na graça O enfrentou Aqui também É semelhante Nosso Senhor É inferior ao demônio Quanto a natureza Ele vai enfrentá-lo E nesse enfrentamento Ele terá que Dar tudo Tudo de si mesmo Um combate singular Esse combate Vai se iniciar Só depois Que Nosso Senhor Durante 40 dias Tenha feito Esse jejum Jejum Não só o jejum Mas a oração O Senhor O Senhor dirá Mais tarde Quando os apóstolos Não conseguirão Expulsar o demônio De uma criança Ele dirá Ao Pai Esse gênero Demônio Só se expulsa Com o jejum E a penitência Jejum E a oração Perdão O jejum E a oração Então o Senhor Passa esses dias De jejum E oração Então se a gente Vem um tempinho Vão para o seu livro De quaresma Leiam o livro Da quaresma E A filha de quaresma Para quem não conhece Que os monstros Têm um pequeno A gente chama Bilhete de quaresma Na qual a gente bota Seguindo o que São Bento Nos exorta a fazer A gente bota O que a gente vai Suprimir Tras de quaresma No comer No beber Nas distrações E Na oração particular Que a gente vai rezar A via sacra Quando é que a gente vai fazer Na semana E assim E Entre eles Tem uma leitura Um livro Que Para os monstros É ser lido Com solenidade No capítulo Cada um se recebe De joelho Beija o livro A céu das mãos O superior E esse livro Então Deve ser O recurso Da alma Ela tem um tempo livre Vai lá Pega o seu livro Leia o livro E o livro deve levar A oração O monge deve rezar Antes de começar a ler Então Nosso Senhor Passou quarenta dias Não só No jejum E na oração Mas também Na oração Que é uma contemplação A leitura Deve levar A oração Contemplação Oração Leitura Faz um todo E depois Desses quarenta dias Chegou Nosso Senhor Teve fome E o demônio Que é muito observador Percebeu O demônio Se perguntava Quem é esse homem Porque ele tinha ouvido As palavras No bote de batismo De um Senhor Que foi logo antes De ele ir para o deserto Isso é uma Uma sequência O Senhor Está no deserto Foi batizado E logo depois Foi no deserto Ora No seu batismo Escutou-se a voz Que vinha do céu Eis o meu filho Muito amado No qual Eu pus toda A minha complacência Eis o meu filho O demônio Conhecia as escrituras Conhecer as escrituras Não basta É necessário Amar a Deus É necessário Ter a verdadeira Interpretação Da Sagrada Escritura Que é a igreja Que dá Que são os pais Da igreja Que são os apóstolos Que é nosso Senhor Ele mesmo Explica as escrituras Então o demônio Conhecia as escrituras Mas não tinha Nenhum mérito Para ele Nenhum proveito Para ele Mas ele sabia Que as escrituras Que viria O Messias Que viria Que ele Acabaria Com o reino Dele Que é o demônio Então Quando o nosso Senhor Aparece Ele escuta Eis aqui O meu filho Então ele se pergunta Quem é É o filho de Deus É Deus ele mesmo É um simples homem É um homem bom É mais que um homem O demônio Não sabe O demônio Vive na incerteza O demônio É um espírito Que não se fixa Na verdade E está sempre Incerto No que ele faz Então Vendo A fome Nosso Senhor Ele vacila Porque se ele tem fome Então ele é um homem Se ele tem fraqueza Se ele sente A fraqueza do corpo Será então ele Deus Talvez não seja O demônio Não sabe ao certo Se é o filho de Deus Se é o filho de Deus Pela encarnação Ou simplesmente Como Adão e Eva Eram também Os filhos de Deus Porque ele já recebeu A graça santificante O demônio Por assim dizer Não conhece Os mistérios de Deus Ele conhece Por fora Pelo que De fora Com a pessoa Que conhece A capela De fora Mas nunca entrou Ou então Alguém que entra Mas não tem a fé E não vê Quem está presente Que é nosso Senhor No Santíssimo Sacramento Então o demônio Não conhece Os mistérios de Deus Nossa Senhora Sabe muito mais Do que ele São João Batista Muito mais do que ele São José Muito mais do que ele Mas o demônio Ele é curioso Curioso que ele tem Desígnios maus E para os seus Desígnios É preciso que ele conheça Quem é nosso Senhor Não vale adiantar nada A isso Mas ele quer saber Ele quer prejudicar Na medida possível Ele ouviu as palavras Do céu Esse é meu filho Direto No qual Pus todas as complacências Mas ele tem dúvidas Então ele vai se aproximar E vai fazer Três tentações Falaremos mais Sobretudo a primeira Para não prolongar demais Esse sermão Ele vai então Me dizer Se és o filho de Deus Diga a essas pedras Que tornem pães Essa é a minha primeira Tentação O demônio começa Pelo que há de mais comum Nos homens Ou seja Os sentidos Pelos sentidos É o que nós temos de comum Com os animais Então nós somos animais também Os animais comem Nós comemos Os animais sentem Nós sentimos Só que nós somos animais racionais Mas o nosso corpo É a primeira coisa Que nós temos em comum Com todos os homens Com todos os animais É por aí que o demônio Vai começar Ele começa pela gula Ou seja Não que o senhor Fosse guloso Identamente que não Mas ele Ele vai para esse ponto fraco Que é a fome Melhor dizendo E assim como ele fez Com Adanyeva Com Adanyeva Ele tentou Adanyeva Com o aspecto Da maçã Na verdade Vão duas tentações Uma direta E outra indireta Ele tentou Usando da gula Usando o aspecto Agradável da fruta Ele os levou A uma presunção Uma soberba Se comeres Sereis como Deus Então o demônio Tem duas Dois aspectos Uma tentação só Ele com uma coisa Ele atrai E com outra Ele o derruba O derruba Ele faz cair Em dois pecados Ao mesmo tempo E Para nosso Senhor Também Se és o Filho De Deus Diga A estas pedras Que se tornem pães Se és o Filho De Deus Nosso Senhor Responde Primeiro A primeira Segundo aspecto Da tentação Melhor O primeiro aspecto Se és o Filho De Deus Nosso Senhor Responde Está escrito Não só de pão Vive o homem Ele foi chamado De Filho de Deus Ao menos foi perguntado Se ele era o Filho de Deus Responde Não só de pão Vive o homem Ele não falou O Filho do homem Nem o Filho de Deus Ele falou Não só de pão Vive o homem Então ele vai barrar O demônio Nesse orgulho Que o demônio Queria ao menos Suicitar no Senhor Para dizer Sim Eu sou o Filho de Deus E com o Filho de Deus Eu vou fazer Isso ou aquilo E ao mesmo tempo A tentação De satisfazer Sua fome Fora da hora marcada A gente deve Educar as crianças A não comerem Fora da hora Eu não sei Porque já é doente Uma razão especial Mas normalmente Todos nós Às vezes falhamos Infelizmente Nós não devemos Comer fora da hora Comer fora da hora Antes da hora É uma gula É um dos aspectos Da gula Se é uma necessidade Que a pessoa Está passando mal Não é mal nenhum Mas cuidado Não eduquem seus filhos A comerem toda hora O tempo todo Faz mal a saúde deles E faz mal A alma deles Então nosso Senhor Não apresenta Seus títulos Mas dá uma lição De humildade E ele começa também Dá uma lição De autoridade Ele diz Está escrito Está escrito aonde? Na Sagrada Escritura Está escrito Não se discute Está escrito Sagrada Escritura Não se discute Sagrada Escritura Diz Está dito Não há nada mais A apresentar Sagrada Escritura Ela tem uma autoridade Infinita Que é a autoridade Mesmo de Deus E ele dá então A razão Não só de pão Vive o homem Os economistas Os políticos De hoje Falam sem cessar De pão E os progressistas Também Grande parte De sacerdotes Se preocupam Grande parte Com as questões Econômicas Com as questões De alimentação Com as questões Do pão Da terra Pois bem Nosso Senhor Diz Não só de pão Vive o homem O pão é necessário E nós agradeceríamos Se ele fosse melhor Do que ele é Mas não põe o pão Acima da vida espiritual Não só de pão Vive o homem Significa Que Maria escolheu A melhor parte Marta faz o seu trabalho Que é muito útil Que é a parte material Da nossa vida É muito útil É necessário Mas Maria escolheu A melhor parte E mesmo Marta Deve ter essa parte Também Essa parte É a vida espiritual São Bento fez um mosteiro Para quê? Para que você aqui Tenha uma vida espiritual Infelizmente Nós não aproveitamos O tanto quanto Poderia Da vida que São Bento Nos deu Mas é essa vida Que Que está fundada Sobre essa palavra De Dom Senhor Não só de pão Vive o homem Por isso os irmãos Se levantam cedo Às quatro da manhã E vêm para o coro Para recitar os salmos Oração E no meio Dessas orações Tem as leituras Leituras da escritura Leituras dos pais da igreja Essas leituras são relidas No refeitório Durante a refeição Por quê? Porque não só de pão Vive o homem Eu me vivo Sobretudo Da palavra de Deus Sobretudo Do estudo Da filosofia E mais ainda Da teologia Os filósofos Mais sábios que sejam Estão muito abaixo Dos grandes profetas E esses profetas Que Deus quer Que a gente estude Estude o que eles disseram Meditemos o que eles disseram Que com o que eles disseram Façamos Uma matéria Da nossa oração Ela foi meditação Então O mundo vai mal E o mundo iria melhor Se os homens Escutassem Que dizem Não, Senhor Quem se dedica A vida espiritual Quem se dedica A vida de oração Quem se dedica A uma vida Mais separada Do mundo Não nos estender Aos outros Aos outros As outras tentações Vamos direto para o fim No final O demônio pede A nosso Senhor Para adorá-lo A nossa Senhor Diz para trás Satanás Onde está escrito Onde está escrito Onde só Deus Adorarás Então nosso Senhor Nos diz Uma condenação Perfeita Completa Do ecumenismo O ecumenismo Bota todas as religiões No mesmo plano O ecumenismo É o erro O erro O grande erro Do momento presente Essa relativização Como se todas as religiões Pudessem ser objeto De Pudessem ser Meios de salvação Pudessem ser Algo No qual Deus é glorificado Muito pelo contrário O ecumenismo É a negação Do que diz Nosso Senhor aqui Só a Deus Adorarás E que Deus O verdadeiro Deus O verdadeiro Deus Quem é É nosso Senhor Jesus Cristo O Deus Quem é É o Pai O Filho E o Espírito Santo Nosso Deus Entre as pessoas Entre o verdadeiro Deus Fora dEle Tudo é ilusão Fora dEle Tudo é engano Fora dEle Tudo é mentira Então precisamos Com o nosso Senhor Passamos com Ele E assim Ele botou o demônio Em fuga E os anjos Vieram Consolá-lo Agradecemos a Deus Consolação dos anjos Que os anjos Nos ajudem Na nossa oração Que os anjos Nos ajudem Nas nossas leituras Que os anjos Nos ajudem Nas nossos estudos E assim Nós Sabemos também Vitoriosos Vitoriosos Porque teremos Imitado o Mão Senhor E com a sua Graça E a intercessão Da Virgem Maria Teremos também A vitória Vitoriosos 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 A CIDADE NO BRASIL